Lá no residencial Pilar dos Sonhos, ali na saída para Trindade, mas é região aqui de Goiânia, os policiais estavam já recebendo denúncias de que nesse local tinha uma movimentação muito estranha nessa casa. E hoje, passando por lá, eles observaram uma pessoa ali bem suspeita e ao perceber as viaturas, essa pessoa tentou correr para dentro desse imóvel. Foi aí que as equipes chegaram e agora a gente vai acompanhar o desfecho dessa história com o Tenente Moreira, que participa aqui com a gente no Cidade Alerta. Tenente, então a partir de que vocês fizeram, que vocês abordaram essa pessoa, qual foi a sequência? Assim que as equipes fez a abordagem desse cidadão, nós começamos a questionar se ele morava naquela residência, se mais alguém morava na residência, se tinha alguém no interior da residência. E ele nos informou que ele morava ali, questionando sobre a movimentação estranha naquele local, e ele nos informou que ali funcionava um laboratório de drogas. As equipes fizeram o adentramento, chegando lá foi encontrado uma pessoa do sexo feminino dentro da residência, e foi encontrado um grande volume de droga, foi encontrado uma prensa profissional, três balanças, sendo duas balanças profissionais e uma balança menor. E vários apretextos usados tanto para embalar como para comercializar a droga. E aí lá, além de fabricar, as pessoas também faziam uma encomenda e a revenda também acontecia lá, e tinha também uma mulher envolvida. Segundo o que ficou apurado lá no local, essa mulher se apresentou como dona da residência. E o indivíduo que foi abordado pelo lado de fora, se apresentou como responsável para a manipulação e a fabricação da substância entorpecente. Onde essa droga era vendida e tinha mais alguém por trás desse laboratório? Segundo informação das pessoas que foram detidas lá na residência, o proprietário de todo esse aparato para a fabricação de droga é um indivíduo que está no complexo prisional por apelido de gordo. Eles recebiam todas as determinações para quem ia ser entregue, para quem ia receber e quem ia pagar essa droga para eles. Aí, além de revender lá, para quem ligasse, quem tinha contato com eles, também vendiam aqui em Goiânia, região metropolitana. O mercado deles era bem amplo, né? As pessoas, eles recebiam a informação lá de dentro para quem era para fazer a entrega, a pessoa chegava lá na porta, eles faziam a entrega dessa droga lá, e outra quantidade eles distribuíam na Grande Goiânia, e Aparecida, Trindade, a região metropolitana de Goiânia. Obrigada, Tenente, pela participação, saudade Lisboa também, Fred. Obrigado aos nossos entrevistados, Revana, obrigado também, prejuízo para os traficantes. A Revana volta ainda não, né?